E aí, qual vai ser? Praia Loja ou Terra do Leite? Oh, eles não falaram. Eu acho que a gente tem que decidir. Quem é a favor da Praia Loja? Um, dois, três, quatro, cinco. Você quer ir à Praia, Lucy? Três palavras. Ataques de tubarões. E quem é a favor da Terra do Leite? Um, dois, três, quatro, cinco. É cinco contra cinco. Nós ganhamos! Tá empatado, Leni. Peraí, o Lincoln não votou. E aí, Lincoln, qual vai ser? É tão difícil escolher. Eu gosto muito da praia. Eu amo Terra do Leite. Eu sei lá, não consigo decidir. Preciso de tempo. Posso responder no final do dia? Não. Tá bom. Vocês vêm até o fim do dia pra decidir. Oi, Lincoln. A foca é tipo. É, isso mesmo. E adivinha o que eu trouxe pro meu fã preferido? Você lavou a minha roupa. Uau, valeu, Tipe. De nada. Eu te vejo em breve no... Uh, parque de diversões com temas de laticínios preferidos. Tchau, Tipe. Ai, eu amo essa vaquinha. Bem-vindo à sua praia particular. Onde tem sol, areia e surf. E não esquece os gritos. E se você votar no time praia, a diversão nunca vai acabar. É. Se precisar de mais alguma coisa, é só você chamar. Todos a bordo do meu gritante. Por favor, mantém os braços e pernas dentro do brinquedo. Uhul! Árvido! Árvido! Espero que tenha gostado do passeio. Se você votar no Terra do Leite, você vai ter 2% a mais de diversão. Se precisar dos nossos serviços, é só chamar o time Tipe. Tudo o que vai precisar pra se divertir no sol. Aproveita. Time da praia. Protetor solar, fator 800. Perfeito pra minha pele clara. Tá quente. Ah! Olha só! Me causar queimadura de sol não vai ganhar o meu voto. Hã? Cloridrato de sódio? Evitar o contato com a pele? Isso aqui leva o nome da Lisa. Então é desse jeito que se escreve Lisa? Tipe! Falca louca! Falca louca! E aí? Funcionou muito bem. A praia Aloha tá no nosso futuro. A gente sabia! Vocês estão sabotando a gente. Nós sabotamos vocês? Vocês colocaram areia na cueca do Lincoln. Mas foi você que começou com uma fila pro banheiro. Eu tô soprando a concha. Eu tô tocando o sino. Mesmo assim, nada. Você! Isso tudo é culpa sua. É, se você tivesse se decidido, nada disso teria acontecido. A melhor decisão era você ter escolhido a casa dele. Que legal. Eu tava com medo de deixar cinco irmãs chateadas comigo. Mas agora as três estão. Só tem uma coisa que eu posso fazer. Tudo bem pra gente, querido. Claro, filho. Não vejo por que não. É de início! Eu tomei a minha decisão. Nós vamos pro... acampamento Bumbum Coçando. O quê? Mas e os ursos? E as mordilhas de Pitera Cricidae? Vamos fazer cocô na floresta? Esse é o único motivo que eu iria. Essas literalmente vão ser as piores férias de todas. Essas literalmente são as melhores férias de todas. Por que a gente era tão contra esse lugar? Ah! 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 Ah!